Antes de começar o vídeo, o desafio dos 3 segundos para deixar o like. 1, 2, 3. Conseguiram? Se conseguiram, vamos dar a explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Fortnite. Vamos lá, vamos cair em fontes salgadas, né? Faz um tempo que eu não caí em fontes salgadas. Deixa eu ajeitar o teclado aqui certinho. Ok, ok, ok. Check. Bora. Zinho! Vamos cair na casa azul. Cara, faz tempo que eu não caí na casa azul. Eu vou cair nela. Se não tiver gente caindo nela, né? Claro. Só que eu acho que esse Groot, Full Groot, né? Acho que ele vai cair na casa azul. Ah, eu consegui o paraquedas do Dr. Destino. É mó da hora. Tá, não. Já caiu também. Então, vamos pra essa. Do certinho. Vamos lá. Nó. Já peguei uma coisa que... Nó. Frequentemente eu não tô pegando de início do jogo. É uma espingarda. Que bom. Opa. Tem cara aqui. Ali. Vai morrer. Dá cara? Dá cara? Mas não vai dar cara, não? Matei. Nó. Tiro foi esse. Eu não tô com muita... Muita bala, não. Aí ferra. Só que eu tô com essa granadinha aqui, ó. Que isso? Cadê? Cadê? Bota a cara de novo. Acho que eu vou me curar aqui rapidão. Ah, aqui a tempestade. Se ela vir aqui, ela tá ferrada. Disse eu sei. Ela veio mesmo. Ela tá em cima. Tá lá em cima. Opa. Cara, tá... Tá onde? Eu acho que tá lá em cima mesmo. Um peixoto! Peixoto. Cadê esse peixoto? Meu Deus, eu... Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, corre. Ah, morri. Cara, eu tava sem material. Eu tava sem nada. Meu Deus do céu. Eu acho que o melhor lugar que dá pra cair hoje em dia ou é em fontes ou é nos Queen Jets. Vamos ver um Queen Jet. Aquele Queen Jet ali, ó. Vai cair ali. Perto do Tony Stark. Esse vai cair ali. Hum, uma região boa ali. Então, bora. Só que tem cara caindo ou ali ou aqui, ou aqui, ou ali, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou em outros lugares. Ou ali, ou aqui, ou aqui, aqui, ali, ali. Bora. Eu achei até que combinou um pouquinho o negócio da Tempestade com o Doutor Destino. Doutor Dom. Eu tô quase no negócio da Mística. Só falta três levels pra eu conseguir ir pro passe da Mística. Tipo passe, né? Da Mística. Eu acho que... Eu acho que tá certo. Vamos lá. Eu quero cair em cima de um drone. É muito bom quando cai em cima de um drone. Ou quando acha arma no chão e tem drone. Caindo em cima do drone. Errei. É inferno. Esse que eu sei é um drone. Mas pega uma pistolinha. Tô com uma pistolinha. Ninguém me para. Tô com uma pistolinha. Tô com uma pistolinha. Aqui é brabo com pistolinha, meu filho. Morre. Meu Deus. Toma, toma. Não tô com uma pistolinha mais, mas pelo menos matei todo mundo. Meu Deus, muito bom. A pistolinha furiosa. Pistolinha furiosa. Ah, nem perdi vida. Que bom. Ah, tem cara aqui. Caraca, não... Aí, peguei. Ó, cara. Ó, cara. Cara, cara, cara. Matei. Que isso? O cara tá pensando que vai roubar meus drones, é? O cara tá pensando mesmo que vai roubar os meus drones? Meu Deus. O cara deve tá pensando errado. Só se for. Troca aqui. Não. Deixa pra lá. Pega a munição. Cadê os drones? O cara destruiu um drone, eu acho. Cadê? Caraca, cadê drone? É extinção dos drones? Cara, mentira que ele destruiu todos os drones, né? Ah, não, cara. Sacanagem. Não veio nenhum item mítico. Ah, tem drone ali. Tem mítico? Não, não veio. Tem que olhar muito pra cima pra achar esses drones. Onde que ele caiu? Caiu aonde? Ali. É o Shudin. Bele. Obrigado, drone, pelo Shudin. Caraca, drone tá em uma região pobre aqui de loot. Meu loot também não é um dos piores. Cara, cadê o drone? Sério que só tinha... Eu vi que o cara destruiu o drone que eu ia cair. E... Isso. Só tinha dois drones? Não, não é possível. O drone não tá bugado na árvore também, né? Ou tá? Tem que olhar muito pra cima também. Localizando o lugar. Por que tem um loot ali no chão? O que que é? Não, o drone não dropa isso. Hum. Caraca. Extinção dos drones, né? Que isso. Vou lá pegar... As munições. Bora. Ah, eu nem vi essa caixa de munição. Vem aqui, pega aqui, pega aqui. Pegar a caixa de munição. Pronto. É. É, é só isso mesmo. Sério, eu não tô acreditando que não tem mais drone. Eu não tô acreditando nisso. O que que é aquilo? É arma? Ah, armadilha de fogo. Tá. E... Meu Deus. Até que alguém já tinha destruído e pegando o item mítico. O cara não tava com o item mítico. Isso eu sei. Material. Munição. 13 de madeirinha. Bora. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Tem peixe ali. Nossa, ele tá perto pra caramba. Eu nem percebi nisso. Cara, eu tô ouvindo barulho. Ah, é o doutor destino. É que ele é de ferro e fica... Puf, 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 puf. Não, puf, puf. É puf, puf, puf. Coisa mais violenta. Ah, o cara tá zé moitinha. Mentira que o cara tava zé moitinha. O cara não tava zé moitinha. Não, esse daí pediu pra tomar. Cara, esse pediu muito pra tomar. Esse cara pediu. O cara tava, tipo, falando... É a mesma coisa de falar. Cara, eu quero morrer. Eu tô aqui na moitinha. Tô na moitinha. Meu Deus do céu. Esse cara, esse cara. Zé moitinha. Vamos lá. Hum, o cara lutou aqui, né? Como é uma pimentinha? Não faz mal pra saúde, né? Faz até bem pra saúde, pimenta. Se você não gostar, não é obrigado também. Mas só tô falando que pimenta é saudável. Plim! Vamos lá. Bora, bora, bora. Ah, o negócio do Pantera Negra. Eu já fui. Tá, chama muita atenção. Tirolesa. Cara, eu fico até impressionado. O quanto que eu subi rápido nesse passe. É porque antes eu não fazia missões, assim. Eu não fazia muitas missões. Agora, você pode ver. Eu tô quase zerando no mural. Só que não, né? Mas eu já fiz, tipo, muita missão no mural. Fiz todas as missões semanais. Isso nunca tinha acontecido comigo. E fiz todas as missões de 10 mil de XP. Os rápidos, né? Tipo, tá ótimo aqui de XP. Muito bom. Muito bueno. Será que só tem 19 pessoas nesse tamanho de safe? Meu Deus do céu. Não acredito. 19 pessoas. Sem contar comigo, é 18. Mas mesmo assim, é tipo, uma grande coisa. Agora eu queria uma 12, né? Eu tô falando, né? A última partida eu peguei 12 lá no começo da partida. Mas esse daqui é pra ver. É que 12 não vem pra mim. Se a gente já fechou. Tá. No, Lago da Preguiça. Barra V do Varejo. Alguém morreu? Ninguém tá morrendo. Tá todo mundo vivinho. Opa! Morreu. Aquela morreu de rifle de precisão. Quicante? É isso mesmo? Que eu estou vendo com os meus olhos? É isso mesmo. A tática do que cante. Tática do que cante. Vem aqui. Ui! Opa! 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 Vai, cura. Alguém passou por aqui e deixou coisinhas. Vou pegar esse sniper. Cara, eu jurava que tinha visto alguma coisa se mexer ali. Jurava. Caraca! Alguém tava batalhando aqui. Tem uma box ali. Tem loot no chão ali? É impressão minha? O que que é? A atadura e... Mas a atadura? Rifle de assalto branco. É, o cara tava ruimzinho de loot. Não sei se ele dropou ou se ele foi morto. Opa! Tá. É, lootzinho ruim. Eu tô com muito medo. Porque eu não tô com mais shotgun. Shotgun vai pra mim, por favor. Shotgun. Eu falei, eu falei que... No coinjet é um dos melhores lugares pra se cair hoje em dia. Caraca, eu tô impressionada até agora que não tinha drone. E parece que o cara destruiu todos os drones e jogou os itens míticos fora. Vamos lá. Core, core, core. Vai, 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 vai. 13 pessoas. Pisquei já. Já tem 12 pessoas sem contar comigo. Ih, tavam tretando ali, ó. Opa! Alguém morreu. Acho que eu vou ficar nessa casa, sabe? Essa casa tá tão de boa. Mas... Uma submetralhadora e uma... Ah, espingarda! Só que essa é ruim. Só que tanto faz. Opa! Tem gente atirando. Peguei. Caraca, tão atirando em mim? Ai! Tão! Descobri que tão. Tô meadíssimo. Peixinho, peixinho. Hum, morri! Mas fiquei em décimo lugar. Nossa. Então, espero que tão lançado. Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Se você gostou, dá um tapa no like e tchau! Obrigado.